Vamos nessa, acompanhando aqui a confusão inteira da Larissa Manoela Temos a segunda matéria feita pelo Fantástico, então é diferente da primeira que fez mais uma matéria Sobre... Meu Deus, o Lobinho! Que isso? O Lobinho tá com a Larissa Manoela? Foi o assunto da semana, o Brasil opinou, discutiu o rompimento de Larissa Manoela com os pais Muito se falou... Devolve Se comentou na internet, a Larissa tem um patrimônio de muito mais de 18 milhões Não é possível que sejam só 18 milhões como se fosse pouco dinheiro O que que consta desse patrimônio estimado em 18 milhões de reais? Quando se diz 18 milhões, estamos falando de imóveis Segundo a advogada Patrícia Proetti, são nove imóveis que fazem parte das duas empresas Que Larissa tinha em sociedade com os pais e das quais ela abriu mão E mais uma casa comprada fora do país em nome somente do pai e da mãe Ao decidir pelo rompimento, Larissa ficou só com um desses imóveis Eu tenho um apartamento que eu acabei de vender pra poder pagar a casa que eu tô morando hoje E que eu tive que pegar um empréstimo pra poder quitar A advogada disse... Tadinha Tadinha, gente É foda E quando Larissa foi ao banco pra solicitar o crédito imobiliário Teve o pedido negado Assim, eu sei que deve ser uma merda tudo que ela tá passando Mas assim, gente, é por causa de grana Desculpa Não é como se fosse uma história trágica, tá ligado? É uma confusão familiar por causa de dinheiro Só que é uma pessoa famosa Esse que é o rolê Tá ligado? Esse que é o rolê Ah não, a praia de novo Porque ela não tinha movimentação bancária Não tinha histórico bancário Que fosse capaz de suportar um crédito imobiliário A nota enviada ao Fantástico domingo passado pelo advogado dos pais de Larissa Afirmava que a atriz tinha sim dinheiro para o dia a dia E que ela utilizou cartões de crédito com os quais sempre comprou tudo o que desejou Se após os 18 anos lhe era fornecido cartões de crédito, sim Mas esses cartões, ela não tinha autorização para uso Tanto assim que se ela quisesse comprar um sapato, ela precisava pedir Posso comprar esse sapato? Tô precisando E o pai então autorizava e dizia Inclusive em qual cartão poderia comprar Agora, ela tinha uma vida que era a vida que os pais forneciam para ela O que nós estamos discutindo aqui é a liberdade dela Sobre um dinheiro que ela, que era dela, porque era fruto do trabalho dela Tudo mudou no fim de fevereiro, quando Larissa assumiu o controle da Mimalissa Conteúdo Artístico Limitada A empresa dela, até então administrada pelos pais Quando ela toma posse da carreira dela, muitas coisas e muitas frentes se abriram imediatamente E ela foi gigante Nesse momento, quando nem parou para analisar o que havia ficado para trás Ela seguiu dali para frente Recentemente agora, analisando, fazendo imposto de renda É que ela foi analisar o que havia acontecido nessa conta no último ano De janeiro de 2022 Claro que é trágico, a própria mãe Não, eu falo que não é trágico porque é uma confusão familiar Tô falando que a semântica da palavra trágica é alguém ter morrido nessa história, tá ligado? Como a mãe dela comparou no último vídeo É uma treta por causa de grana É uma bosta porque é a própria mãe Esse que é o rolê É o que eu falei no primeiro vídeo Que bosta que a... Mano, a última galera que você quer tretar é seus pais, tá ligado? A última... Porque não tem como você romper relação com o seu pai Se fosse um sócio, se fosse qualquer porra Mano, aí... Puta, nossa senhora Aí foda-se muito, mas seus pais E aí sim, ela se surpreende Verificando que haviam várias transferências feitas Da conta dela para contas dos pais As quantias são diluídas Mas a soma é vultuosa É uma soma superior a 5 milhões de reais Vultuosa De acordo com os extratos da conta... Mas infelizmente, treta por dinheiro e família é a coisa mais... Não, isso... Gente, é o que eu tô falando Isso é uma treta muito padrão Só que é com muito dinheiro E com muita... E com muita... E com muito holofote em cima É muita grana E isso aqui é o app do Bradesco, tá? Isso aqui é o app do Bradesco Porque o meu dinheiro, essa fonte é igualzinha do Bradesco Mas assim, é... O mais comum é família brigar E o mais comum ainda é a família brigar por causa de dinheiro É tipo, é o padrão Da empresa de Larissa Em junho do ano passado Há transferências de 1 milhão e de 500 mil reais Uuuh, rapaz Que doideira, hein? Em julho, as movimentos... É igual a minha conta no banco Só negativa É igual a minha conta do Bradesco É desse jeito Só que não tem os saldos positivos, rapaziada É só assim, ó Menos 1 milhão Menos 500 mil É igual a minha... Transferências de 1 milhão e de 500 mil reais Em julho, as movimentações somadas... Nossa senhora! Ô, que doideira ver essa print, mano Eu nunca vi tantos números assim no Bradesco Que doideira Ô, que doideira, mano Eu quero também... Eu quero na minha conta Mas tem que ter o positivo também, né? Quase 850 mil reais Em agosto, uma transferência de 500 mil E em um dia só, mais 200 mil Isso aqui é o que eu ganho por live, rapaziada E as transações seguem até os pais perderem acesso à conta em fevereiro Olha aí, mano Vai vendo Então, eles tinham o direito de fazer transações como administradores Direito esse previsto em contrato que ela assinou Vocês sabem de que maneira esse dinheiro que saiu da conta da Mimalissa Durante um ano foi empregado? É, quando perderam, já tinha tudo Então, eles transferiram todo de 500 mil reais Aí falaram, perdeu o acesso Nunca foi prestado contas Então, não tem como saber Caralho Segundo a advogada Ao assumir a empresa Larissa constatou que alguns impostos não tinham sido pagos Ué, tava... Ixi, tava gastando dinheiro com o que, rapaziada? Também, né? Tinham dois débitos de tributos De dezembro e janeiro Só negaram, hein? Rapaziada E a Larissa Manoela mandando áudio sim pra mãe dela É esse aqui, ó E o Pix, nada ainda É esse aí, foi o áudio Vazou, mano, esse áudio da Larissa Manoela pros pais dela Imediatamente tratou de resolver Larissa contou ainda que descobriu em junho deste ano Em meio à negociação pela redivisão das empresas Em que ainda era a sócia dos pais Que ela estava sem plano de saúde Por falta de pagamento Mano, não é possível Mano, com essa quantidade de grana Como que ela tava sem plano de saúde? Ai, meu Deus Isso não faz sentido Vocês viram tanto de grana Que tava rolando aí Puta que pariu Não, ainda não, Felp Você ainda não mandou nesse penal Caralho, mano Caralho Larissa afirmou ainda que Também em junho Foi impedida de entrar Num dos imóveis da família Na zona oeste do Rio de Janeiro Ela buscava produtos em... Caralho, era esse imóvel aqui? Cacete, mano Igualzinho lá que tem na Roma, né? Mano, um Unimedzinho É 200 conto por mês E a Larissa Manoela não tinha Que doideira Contrato E aí foi a surpresa dela Que ela foi barrada de ingressar no prédio Não pode entrar Não pode entrar Eu não queria nem chegar e ir até o apartamento Mas sim tirar correspondentes As coisas que chegavam ao meu nome Mas o meu acesso foi bloqueado É o colisão isso O pai de Larissa enviada domingo passado Afirmava que ela se recusa veementemente a conversar com a mãe E sequer responde as mensagens do pai São os pais, menos pais, é Eu tive muitas conversas, muitas tentativas Porque a gente tá falando dos meus pais Dos dois pilares Eu sou filha única É, papo reto E é uma dor muito grande falar sobre isso Eu tentei poupar e sofri com a Lada Em entrevista esta semana ao jornal Folha de São Paulo Silvana Taques, a mãe de Larissa Disse que está triste e preocupada com a filha Que nunca quis prejudicá-la E que não concorda com o relacionamento da filha Com André Luiz Frambar Opa Comprei um Laricel pra ajudar ela Brabo, mano Ainda tem o Laricel, mano Vamos todo mundo migrar de celular Inclusiva que deu ao Fantástico Eu sentia que era muito fácil colocar a culpa em quem tava comigo E conforme eu fui crescendo Ela foi vendo que talvez Ela não ia conseguir proteger pra sempre Sobre gravações de conversas exibidas pelo Fantástico Pra você Eu sou você Chico Não, mano Silvana alegou à Folha que Estava na verdade chateada Porque a filha não levava em conta as suas opiniões É muito louco, né, mano? Isso me pega bastante, assim Quando a sua mãe fala uns absurdos Ela não... Tipo assim... Entendeu? É... É foda Tipo assim... É... Pera aí Queria sair comprando Laricel e mandar entregar Só que precisa do CPF da galera Achei que era criminoso Achei que era criminoso demais Ah, é Na verdade Mas assim... É... Mano... É... É muito louco, né? Porque assim... Sua mãe, ela não pode falar uns bagulho pra você, assim É sua mãe Tá ligado? É sua mãe, mano Ela não pode... Ela não pode, tipo... Trata... Entendeu? É sua mãe Seus pais começam a falar umas coisas que você escutaria na rua de uns estranhos É, então Seus pais não podem falar uns bagulhos assim pra você Porque são seus pais Isso tá na regra Tá ligado? Sua mãe não pode falar que ela não é mais sua mãe Porque ela é sua mãe É contra-intuitivo Sabe qual é? Ouvi da sua mãe Que ela não é sua mãe mais Não justifica falar que a sua mãe tava chateada Tá ligado? É tipo eu falar pra minha mãe Mãe, eu não sou mais seu filho Tá ligado? É... Porra Uma bosta Tá ligado? Absurda Não tem como Esta semana o Fantástico teve acesso a uma outra troca de mensagens de WhatsApp entre mãe e filha Eita O contexto Agora vem, agora vem 24 de dezembro de 2022 Os pais de Larissa haviam sido convidados a passar um Natal na casa dos pais de André, o noivo da atriz Os pais não aceitaram E acabou com que fizesse com que os pais passassem um Natal num lugar e ela com o André em outro Não sou eu, tinha muita gente marcando no Twitter por causa do André Não sou eu, gente Eu sei que é difícil acreditar, mas existem dois Andrés Mais que dois no mundo, tá? Existem mais que dois Tá? Eu juro, não sou eu Tava acompanhando porque eu achava que era você Foda-se muito, então Na noite da véspera de Natal, Larissa envia uma longa mensagem para Silvana Diz que tenta entender as escolhas da mãe Mãe, eu sei que você não vai responder minha mensagem, mas eu quero que você receba Quero te desejar um Feliz Natal Não porque acredito que será feliz Porque feliz mesmo seria se estivéssemos todos juntos, como sonhei Mas tento entender a sua escolha, a do pai Eu também fiz a minha Meu desejo é que nessa virada, Jesus renasça no seu coração Assim como ele renasce todos os anos no Natal E que ele te cubra de bênçãos e entenda todas as suas questões Siga-o em oração pela nossa família Pela nossa relação Não tem um dia sequer que eu não pense em você Como você está e o que está sentindo E que também fez a dela Pede que Jesus renasça no coração da mãe E encerra a mensagem Caralho, grande Conversa com as pessoas que te querem bem Te amo a vida muito curta para não aproveitar cada momento positivo dela Saber reestruturar os momentos mais difíceis e aprender com eles Evoluir como ser humano Importante é a gente ser feliz Curtir e desfrutar Hoje a gente está aqui e amanhã a gente pode não estar Chamo muito, mãe Infinitamente Deus te abençoe Saudade Sinto falta da minha melhor amiga Estou aqui para quando você quiser Uma linda noite de Natal Vai a merda! Vai? Simplesmente Imagina você receber essa aí da sua mãe Vai a merda! Vai! Esqueça que eu sou sua mãe Nem li sua mensagem e já apaguei Você fez suas escolhas e eu também Mãe Hein Larissa? Mano, imagina receber isso da sua mãe Natal! No Natal! Caralho Incrível Será que ela foi? Eu acho que ela foi, mano Provavelmente Caralho A mãe responde com um palavrão E diz Esqueça que eu sou sua mãe Nem li sua mensagem e já apaguei E a mãe dela mandou um áudio depois Vazou também, né? A mãe dela mandou isso aqui, ó O Fantástico entrou em contato com Silvana e com o advogado dos pais de Larissa Mas nenhum dos dois quis gravar entrevista ou se manifestar por escrito para responder A todas essas questões Eu prezo muito pela minha saúde mental Pela minha sanidade Porque eu acho que perante a tantos acontecimentos Os advogados dela só responderam o SBT, né? Pode crer Tá no eixo Eu tenho fé que daqui em diante Eu vou poder focar no meu futuro E se Deus quiser colocar um ponto final nessa história específica O Lobinho Ela pegou o Lobinho, mano Como que o Cellbit deve estar nessa história toda? Simplesmente Mano, mas é o que eu falei na primeira vez que a gente viu coisa aqui O... Essa história tem muitas camadas Muitas coisas Não é só isso também O Cellbit emprestou pra deixar ela melhor É... Que doideira Não, mas é... Mano, é o que eu tô falando Essa história tem muito mais coisa por aí Muito mais Tem muito, 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 muito mais coisa Tá ligado? E... Não duvido ter até uma parte 3, mano Não duvido ter até uma parte 3 Tem a entrevista completa, será? Fofocalizando, né? Não é um negócio Mas é o que eu falei É uma treta comum Só que com muito dinheiro e com muito holofote Esse que é o rolê É uma treta comum Tipo, família brigando por dinheiro Até pai e filho mesmo, mano Só que tem tanta grana e tanto holofote Que o resultado é uma matéria no Fantástico Com take da Larissa Manoela na praia Esse... É isso No fim das contas é isso É... Esse que é o rolê É briga por terreno Premium É isso Tchau Tchau Tchau